Oi, tudo bem? Você é organizado? Você gosta das coisas tudo no seu lugarzinho? Ou você é bagunceiro e faz aquela zona e joga tudo e não liga pra isso? Como que é? Me conta! Me conta aí nos comentários! Hoje eu vou falar pra vocês de organização. Eu confesso que eu sou do tipo bagunceira. Eu faço bagunça mesmo, quando eu vou cozinhar eu acabo fazendo mais bagunça, mas assim, eu sou uma bagunceira organizada, você entende? Porque ao mesmo tempo eu já quero arrumar, eu não gosto de deixar bagunça ali. Então assim, se eu vou cozinhar, eu faço bagunça, eu derramo, porque eu tenho um pouco, acho que eu sou um pouco descoordenada, porque eu sou meio desastrada. Então eu derramo, eu derrubo, mas assim, ao mesmo tempo eu já quero limpando, eu já vou limpando, eu já vou, sabe? Já vou organizando, porque eu gosto de depois terminar e não ter que ver aquela pia cheia, aquela bancada toda horrorosa, o fogão, enfim. É a mesma coisa na hora de me vestir. Nossa, eu passava horas escolhendo uma roupa, tira, põe, não gosto da calça, não gosto... Era aquele auê. E aí eu desenvolvi algumas técnicas, digamos assim, pra facilitar o meu dia a dia. E eu acho que você deve olhar pro seu dia a dia, se ele não tá muito organizado, e ver o que você pode melhorar, como que você pode deixar mais fácil, mais prático, tá? Porque, ao longo dos dias, se você vai vendo que o negócio tá bagunçado, e você não tem tempo pra organizar, e cada vez a gente tem menos tempo, isso vai causando angústia e faz mal. E a nossa casa tem que ser o ambiente mais gostoso pra gente estar com a nossa família, no nosso cantinho, seja onde for. Mas na nossa casa é o melhor lugar onde a gente pode estar. E cuidar disso, a gente tá cuidando da gente e de quem a gente ama, não é mesmo? Além do que você economiza tempo. Então, fica aí que você vai ver a minha dica de hoje, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, tá? E também dá seu like. Clica aí no botãozinho de gostei, e ativa, ó, no sininho as notificações. Assim você recebe aquele aviso quando tem vídeo novo, tá bom? E um desses truques que tem me ajudado muito na hora de me arrumar e não fazer tanta bagunça, é esse aqui, ó. Esses ganchos. Aqui eu tenho três. Essa aqui é a porta do meu closet, e eu comprei esses ganchos, olha, você pode ver esses ganchos aí. Eu comprei numa loja que se chama Multicoisas, que eu sei que tem em outras cidades, não só em Curitiba. Mas esses ganchos são coisas simples de comprar, até alguns supermercados vendem. E aí, o que que eu fiz? Colei, porque eles são, ó, de fita adesiva atrás, fixa bem, tá? E eu colei ali. Aí, na hora de me vestir, eu seleciono algumas peças que eu imagino que eu vá vestir, né? Deus ajuda pra gente, né? Ficar pronta logo, o marido espera. Mas aí, ó, eu coloco ali. Eu acho que eu quero ir com esta camisa, e também com esta saia. Então, eu faço uma composição, pra ter uma ideia mais ou menos de como vai ficar. Será que tá legal? Gostei. Puxa, mas não tô gostando muito dessa saia. Então, troca a saia, acompanha com a calça. E aí, assim, você não precisa vestir todas as roupas, tirá-las do cabide, pra ter uma ideia de como fica, você entende? Ou jogar em cima da cama e tal. Pelo menos assim, ela já tá no cabide, e depois, qualquer coisa, você só põe de volta no seu armário. No seu guarda-roupas, tá? Ai, poxa, não, o problema é essa camisa. Não tô me acertando com essa camisa. Põe outra. Ah, sim, acho que é assim que eu quero. Talvez eu queira ir mesmo com aquela saia. Então, aí, você põe a calça no ganchinho aqui embaixo, a saia no ganchinho de cima, e aí, você pode também ter uma visão melhor, ó. Quer ver? Aí, fica a calça ali embaixo, a saia e a camisa. É mais fácil pra você poder escolher. E aí, eu deixo ali até que eu me decida, né, sobre o que eu vou vestir. Pronto, decidi, tirei a calça, tirei a outra blusa, as outras peças que eu não vou usar, posso guardar no meu armário. Já eliminei uma baguncinha ali. Também, outra coisa bem legal disso é que, primeiro, eu vou falar que isso é uma dica também, hein? Quem não tem, tchananããããã, tem que comprar, tem que investir nisso daqui, ó. Aquele ferro a vapor. O que isso aqui facilita muito também, entendeu? Se você não tem, compra um. Esse meu aqui é da Valita, tá? Mas existem várias marcas, você escolhe que melhor for pra você. Preço, enfim. Eu também tenho um portátil da Black & Decker, tá? Só que ele é só 110, então, dependendo de pra onde eu for, eu não consigo levá-lo. Mas eu tenho um de viagem que é Bivolt, que é esse daqui, ó. Que eu comprei nos Estados Unidos, num shopping, naqueles quiosques, tá? Ele sai em vaporzinho aqui, ele só tem o formato do ferro, mas ele é a vapor também. Bem menos potente, mas, poxa, eu não viajo sem isso daqui, gente. Porque é maravilhoso, entendeu? Com exceção dos Estados Unidos, onde todos os hotéis te fornecem ferro de passar, nos outros hotéis não. Você tem que pagar pra que passe uma camisa, ou seja lá o que for, uma camiseta. E esse daqui não, ó. Eu carrego pra onde eu for, ele tá até bem judiadinho, mas eu levo. Ele funciona do 110, 220, e eu não preciso andar com nenhuma roupa desamassada, tá? E aí, na hora de você vestir, ainda você pode dar aquela... Entendeu? Tira, desamassa um pouquinho, dá aquela finalizada na tua roupa, pra ficar pronta mesmo pra sair. Ou tirar um pouco do cheiro de guardado, às vezes de um casaco, também isso ajuda bastante. E aí, gostou? Ah, que bom! Foi muito bom fazer esse vídeo pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. E quero dizer que eu adoro fazer esses vídeos pra vocês, sabia? Não imaginei que eu fosse gostar, mas eu tô gostando muito. Tô gostando, viu? Tô gostando. Então, até o próximo vídeo. Já sabe, né? Dá seu like. Clica no gostei. E vamos lá, gente. Deus te abençoe muito. Beijo, beijo. Beijo, rosa.